Depois de 10 anos, deu Minas. Minas campeão do troféu Tancredo Neves, o Campeonato Brasileiro Júnior de Inverno. A equipe do Minas ganhou e ganhou bem. Foram mais de 400 pontos de vantagem em relação ao Corinthians, numa competição que esteve na liderança o tempo todo. Mas até se a gente fizer uma análise em relação ao que se passou no ano passado, eu vou ser muito sincero. Fiquei muito surpreso com a evolução da equipe Júnior do Minas. Ano passado, a equipe Júnior do Minas não tinha feito o desempenho que teve dessa vez. Porque dessa vez não só ganhou a competição, como nadou muito bem. O Corinthians ainda ganha a categoria Júnior 1. Essa é a categoria principal, onde está o maior investimento, as maiores atenções dentro do clube. Ganha o Júnior 1, o Minas ganha o Júnior 2. E até, por sexo, o Minas perdeu o feminino. O feminino ainda deu o Corinthians vencendo. O que comprova que no Campeonato Brasileiro de Verão, principalmente com a entrada do Pinheiros, que não mandou a sua equipe completa, mandou apenas alguns nadadores, pode mudar um pouco o cenário. Principalmente porque o Minas, desta vez, ganhou nada mais do que 55 medalhas, 22 de ouro. O Corinthians ganhou 40 medalhas, 15 de ouro. Este cenário muda por completo com o troféu de Delamari, porque entra a equipe completa do Pinheiros, que aí acaba... Eu não acho que o Pinheiros ganhe a competição. Eu até acho que o Corinthians e Minas continuam disputando o título do final do ano. Só que eu acho que o cenário muda um pouquinho de figura, porque muitas dessas provas serão alteradas pela entrada da equipe do Pinheiros. A competição teve 15 recordes de campeonatos, é bem expressivo, é mais do que os dois anos anteriores. Ali até vale, acima de tudo, um elogio à organização da competição, especialmente ao Santa Mônica Clube de Campo, que pelo segundo ano consecutivo faz uma bela competição. Ela está vivendo nessa crise que nós vivemos nos esportes aquáticos do Brasil atualmente. Nós temos que estar fazendo o que está acontecendo. As entidades precisam se envolver, precisam participar. E o Clube Santa Mônica, pelo segundo ano consecutivo, dá um show de organização. De parabéns aí por esse envolvimento que acabou dando a competição este ar mais... Que essa garotada é a garotada que merece. A garotada júnior já não é mais essa meninada que está começando. É uma moçada que já está aí já no outro padrão. Vamos destacar aqueles que foram os melhores anadores da competição. Eu levanto três nomes, três nomes me saltam aos olhos na competição. Fernanda, melhor feminino é Fernanda de Goeij, nadadora que veio de um giro pela Europa, onde não passou das eliminatórias na sua primeira seleção brasileira absoluta. Ela que está convocada para ir para o campeonato, para os Jogos Pan-Americanos de Lima. Mas olha, a Fernanda nadou muito bem. A Fernanda venceu quatro provas. Foi uma das nadadoras que venceu quatro provas na competição. E ganhou as provas dos 100 costas e 200 costas com marcas expressivas. 2, 14, 33, 1, 2, 9, 8. Eu acho que para a época foi bem interessante a Fernanda. Me parece até melhor da Fernanda que acabou competindo lá no giro pela Europa. E acho que mostra até um envolvimento. Não foi só ela, não. Que teve quatro vitórias na competição. Nós tivemos ainda outra nadadora com quatro vitórias, que foi a Beatriz Disotti, que ganhou... Ela, que agora nada pelo Minas, também ganhou quatro provas. E Beatriz também, junto com a Fernanda, foram as duas que tiveram quatro vitórias na competição. Entre os homens, tem dois nadadores. Ambos estão na categoria Júnior 2. E os dois, para mim, eles estão um pouquinho à frente dos demais. Um deles é o Pablo Henrique Vieira, nadador do Minas, que não estava por completo descansado, porque ele está viajando, já terminou a competição, já viajou direto para a Itália, onde se integra a seleção brasileira, vai disputar as universidades. E o Pablo ganhou duas provas com marcas bem expressivas. O 3, 53, 70 nos 400 metros de nado livre e o 1, 49, 89 nos 200 livres. E para quem nadando em temporada, olha, acho que esse garoto é um garoto que tem crescido bastante. Acredito que é um bom futuro à frente para esse atleta. E o André Calvelo, né? Porque acabou de chegar da Europa, acabou de disputar o giro pela Europa. Lá na Europa nadou três vezes sem nível e duas vezes nadou para 49. Voltou a nadar para 49. Foi desclassificado e até bacana que ele reconhece que errou. Mexeu na saída, fez 49, 4, foi desclassificado. Mas ele ganhou 50 livre com 22, 57, minha gente, 22, 57, sem estar descansado. E um detalhe, nadou para 1, 49 nos 200 livres e foi, olha, bem interessante. André Calvelo adora, ganha até mais relevância no atual cenário da seleção brasileira, porque é bem provável que vai acabar nadando no revezamento 4, 100 metros de nado livre. Ele, que era apenas o reserva, agora passa a ser nadador integrante da equipe. Está confirmado para as eliminatórias, pode até pintar na final, se a equipe, na comissão técnica, se o entender. Ainda até falando da Fernanda, tem um dado que é interessante, merece ser mencionado. Não tem nadadora na competição que tenha marcado mais pontos do que a Fernanda de Goeje, que fez 228 pontos no total. Então, ainda entre os nadadores que me chamaram a atenção, eu gostei muito no Júnior 1 feminino, acho que a Sofia Rondel vem mantendo um padrão interessante, mais uma vez nadou para 2 e 2, baixo nos 200 livres. A Sofia sabe que ela precisa melhorar um pouquinho a velocidade, porque eu sei que ela quer uma vaga no 4 por 200 livre olímpico do Brasil, e para isso ela vai ter que nadar para uns 59, uns 58, ela sabe disso. Mas, para ela conseguir isso, ela vai ter que tentar conseguir passar na casa dos 57. E, para isso, ela vai ter que dar uma melhorada na frequência, na velocidade dela. Mas eu, acompanhando a Sofia, tendo visto ela nadando no Sul-Americano, no Troféu Brasil, nos jogos, no Campeonato Mundial Escolar, muito, muito constante os resultados da Sofia. Agora está faltando aquele gatilho para passar para quebrar a barreira dos dois minutos. ela vai ter que melhorar a velocidade. Eu tenho certeza que ela deve estar nadando, foi na hora que descansar, vai fazer, com certeza, na casa dos 200, mas, para uma vaga olímpica, ela vai ter que entrar nessa casa de um parcial mais forte, chamada velocidade crítica. Ainda no Júnior 1 masculino, eu gostei de mais uma vez, empacado nos 50, tenho certeza que ele está torcendo para nadar para 49, o Lucas Souza, ele que perdeu o 50 livre, hein? Perdeu o 50 livre o Lucas, ele que está treinando para o Campeonato Mundial Júnior em agosto, classificou na prova dos 50 livres, mas perdeu a prova dos 50, ganhou o 100, o 5028, que acabou sendo o melhor índice interno. E o Lucas, ele que briga pelo 49, garoto também muito constante, e já deve ter nadado um bocado de vezes na casa dos 50, deve estar sonhando para quebrar essa barreira dos 50 segundos. Gostei demais do Fernando Mariano Santos, narrador do Corinthians, que ganhou as provas dos 100 e 200 peitos, achei bem interessante sua performance, principalmente o 2-17 nos 200 peitos também. Muito bom resultado dos narradores de peito do Corinthians, que fizeram uma bela competição, tanto nos 100 peitos quanto nos 200 peitos, eu até chamei a nação de peito pelos resultados alcançados. Tem outro resultado que acho também interessante, é de que o narrador Vitor Alcará, ele que com a desclassificação do André Calvelo, que mexeu na saída, e foi desclassificado corretamente, como eu havia mencionado antes, o Vitor Alcará ganhou a prova de 100 livre, ele foi prata nos 50, e mais uma vez nadou para a casa dos 49. Olha, o Vitor é um garoto que merece atenção, sabe por quê? Porque ele pode pintar como uma surpresa na briga para o quarto e para o 100 livre. Do ano que vem, eu sei que tem muita gente na fila, tem muita gente na briga, mas é um garoto novo, é um garoto alto, é um garoto forte, e de todos os narradores do Brasil que foram convidados para vir para o camping de revezamento em janeiro, no qual a CBDA bancava 8, até os 20 poderiam ter vindo, ele veio, foi o único que veio. Então, garoto que olha, eu não vou ficar muito surpreso se esse garoto continuar crescendo. Mostra uma determinação, mostra uma intensidade, mostra uma vontade, mostra uma consistência nos resultados. Eu sei que é uma briga muito dura, eu sei que é uma briga muito forte. 48 é capaz de... com certeza não vai entrar. Vai ter gente com 48 que não vai estar no revezamento do Brasil, que busca a vaga olímpica para o próximo ano. Mas é um garoto novo, um garoto em evolução, apenas 19 anos de idade, tenho certeza que ainda tem espaço para melhor. Ao final desse troféu do Tancredo Neves, o Minas agora dispara no ranking nacional, se a gente fosse destacar nesse primeiro semestre, fez uma bela temporada, porque ganhou o Brasileiro Infantil, foi vice no Juvenil, ganhou o Júnior e foi vice no Troféu Brasil, só perdendo ali naquele último grande dia do Pinheiros, que acabou não só com o recorde sul-americano, mas também acabou disparando na última etapa, e aí sim, ou seja, um belo primeiro semestre da equipe do Minas, que ao final desse troféu do Tancredo Neves, por exemplo, dos 15 recordes de campeonatos formativos, 9 foram feitos pelo Minas, ou seja, uma competição muito expressiva, bem equilibrada, do início ao fim, termina a liderança de ponta a ponta, e completamos assim a primeira temporada de 2019, os campeonatos nacionais encerrados, agora vamos para o segundo semestre, Troféu de Fink e os Campeonatos Brasileiros de Verão. Por enquanto é isso, a gente se vê, até lá.